E fala tropa ligada aqui no canal, assim falou o Papa Mike, o canal do Concurseiro Policial. Senhores, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma notícia muito importante sobre o concurso da Guarda Municipal de Olinda, Pernambuco, senhores. Concurso esse que já vem sendo cogitado aí há algum tempo, já foi confirmado, desconfirmado, foi reconfirmado novamente e agora, semana passada, melhor dizendo, eu até lancei um vídeo aqui no canal falando que nos próximos dias os senhores teriam notícias aí sobre a banca organizadora e no dia de hoje trago pra vocês aqui a informação que de fato o tema de disputa das bancas organizadoras foi publicado em diário oficial no município de Olinda, senhores, na data de hoje, dia de 27, galera, tá ok? Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui no vídeo de hoje. Também trouxe aqui os pontos mais importantes do último edital, que foi em 2011, certo? Então, senhores, vão ficar por tudo acerca desse concurso aí, desde esse termo aí de publicação até todos os pontos, todas as entrelinhas aí do último concurso. Então, me acompanha aqui no slide e fica comigo até o final desse vídeo que no final tem um grande presente pra você, combatente, que quer fazer esse concurso aí da guarda de Olinda. Então, simbora, vem aqui comigo. Então, galera, estamos aqui já no slide, né? Deixa eu só abrir aqui pra ir passando com vocês. Peço a todos desde já que deixe o like aí no vídeo. último concurso, como eu falei pra vocês, foi no ano de 2011, ano de 2011, realizado pela banca IAUPE, o PE, que já é a banca-mãe aqui dos concursos de Pernambuco, né? Ele trouxe, senhores, um total de 66 vagas. Eu só não sei informar se essas 66 é já contando também as de deficientes, né? Mas provavelmente sim, por conta do ponto que a gente vai vir mais pra frente aqui, senhores. Vamos lá. Então, um total de 7.612 inscritos. Foi inscrito pra caramba. E isso lá no ano de 2011, galera. Agora, vocês perguntam, William, por que deu tanto inscrito assim? Acompanha aqui, vocês já vão descobrir. Concorrência de 117 por vaga. Aí, aqui, vocês vão descobrir o porquê de ter dado tantos inscritos, né? Então, assim, as disciplinas que foram trazidas pelo último edital da banca IAUPE foi a disciplina de português com 10 questões, constitucional com 14 questões, basicão, galera, basicão de constitucional ali, certo? Geografia. 10 questões. Essa parte de história e geografia aqui, história também são 10 questões. História e geografia aqui, galera, abordou geografia física, geografia social, geografia ambiental, enfim. Cara, basicamente pegou aqui a geografia do estado de Pernambuco e do município de Recife, certo? Pegou alguns fatores, assim, né? Que influenciam a nível Brasil também, mas, assim, na parte de história, aí sim, abordou tanto a parte específica de município, estado, como também a parte do Brasil, senhor, certo? A banca IAUPE, ela já é conhecida por ela trazer uma parte, assim, específica, né? No que tange ali ao município ou ao estado bem pesado, certo? Numa prova disso que eu tô falando, foi o último concurso aí da PM de Pernambuco, ok? Então, por último aqui, a disciplina de direitos humanos com 6 questões, totalizando aqui, quer ver? 10, 20, 30, com 20 e 50 questões no total, ok, senhores? Aí a maior nota aqui, ó, teve... foram 100 pontos, ou seja, o cara gabaritou a prova e não foi só 1, foram 4, eles empataram aqui, certo? E a menor nota da ampla foi 87,50 pontos, esse foi o candidato de número 62, galera, certo? Então, de fato, as 66 vagas era já contando ampla concorrência juntamente com as vagas de PCD, ok, senhores? Então, vamos lá. Essas disciplinas aqui, galera, que foram poucas disciplinas, essa nota de corte, que foi alta, né? Obviamente, uma nota de corte bem alta, mas comparando as disciplinas aí, vocês... dá pra gente entender, né? Que, assim, foi um concurso, digamos assim, uma prova fácil, por isso que a nota de corte foi lá em cima, em razão também da concorrência, que deu alta, né? Uma alta quantidade de inscritos aí, senhores, certo? Então, desde já, o vídeo não acabou ainda, ia ter um presente que eu separei aqui pra vocês, só que desde já, eu quero que você comente aqui embaixo, comente aqui embaixo, o que você achou desse último concurso aí da Guarda de Olinda. Ponto 1, você acha que esse concurso novo agora, sim, com certeza deve estar saindo aí em 2022 ainda, certo? Você acha que ele vai trazer mudanças significativas? Você acha que ele vai vir no mesmo nível de dificuldade do último concurso? Eu quero a tua opinião, combatente. Não se esquece de deixar também se você vai ou não estar fazendo esse concurso aí, tá ok? Então, vamos lá, tropa, pra o presente que eu separei aqui pra vocês agora. E, galera, pra você que vai estar fazendo aí esse concurso da Guarda Municipal de Olinda, que é uma baita de uma oportunidade aí, principalmente pra você que é daqui de Pernambuco ou das regiões próximas aí, certo? Isso porque a escala de Guarda Municipal é uma escala bem tranquila, senhores. Por padrão, assim, os Guardas Municipais, eles geralmente tiram um 12 por 36, né? Ou um 24 por 72, certo? Ou seja, trabalha um dia e folga três dias, certo? Aí, as escalas mais difíceis assim, que geralmente são as escalas de quem exerce alguma função de chefia, direcionamento e tudo mais, é a escala de expediente, né? Que é segunda, sexta e tudo mais. Ou seja, é uma escala tranquila, que dá pra você estar conciliando aí outros elitais, outros concursos que você queira fazer, e você vai estar ali num cargo público estável, com muito mais tranquilidade pra você estar estudando aí pra o concurso que você quer. Então, eu trouxe aqui o material completo pra Guarda Municipal de Olinda, pra você, combatente, que quer chegar e não ser surpreendido nessa prova de 2022 da Guarda de Olinda, certo? Então, esteja um passo à frente, combatente, esteja um passo à frente da sua concorrência. E detalhe, esse material aqui, embora ele seja pré-edital, né? Você já começa a sua preparação de hoje, certo? Haverá atualização pós-edital. William, eu vou pagar alguma coisa a mais por isso? Negativo, galera. William, quem é o responsável por compor esse material aí? Senhores, uma das maiores escolas preparatórias aqui de Pernambuco, que é o Estou Preparado. E o presente que eu trago pra vocês é justamente o meu cupom de desconto aqui, em que vocês, além de estar adquirindo um material de qualidade, preparando com antecedência e saindo na frente da tua concorrência, pra, se Deus quiser, cara, lá na frente, com muito esforço, alcançar a tua tão sonhada aprovação, eu tô trazendo aqui também o meu cupom de desconto. Você vai colocar lá o cupom e vai receber um desconto nesse super material aí, combatente. Então, para de dormir na selva, pega esse bizu aí que eu tô te passando, beleza? E aproveita hoje mesmo, combatente. O link desse material vai estar aqui na descrição desse vídeo, certo? Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui também no nosso canal, não esquece de deixar os teus comentários lá embaixo também, eu quero saber a tua opinião sobre esse concurso e sobre qual banco que vai estar realizando esse certame aí. Tá ok, senhores? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até o próximo vídeo!